Neuzinha, nos conta aí um pouco, eu particularmente também não conheço, como criou, como veio a ideia de, ao invés de fazer a chave feminina, ter o encontro das damas, né? Hoje aconteceu um encontro, né? É mesmo! Lá no São Bernardo teve esse clube, então eu estou um pouco cansada, acordei cedo, comandei umas 40 mulheres. Então, assim, como é que teve essa ideia? Porque acho que não foi desde o início, né? Isso veio depois. Não, não, esse encontro de damas já inicia na Federação Paulista de Teiro. Para movimentar as tenistas aqui da região, que estavam com um pouco os torneios, achei também uma ideia boa, né? Adicionar. Isso, adicionar junto com a Lívia esses encontros de damas. Então, são as tenistas que têm acima de 35 anos que participam. Então, as meninas não podem participar, são só as damas. As damas mesmo. As damas mesmo. As meninas vão para a chave comum. Aqui, para a chave comum. Bacana! Aí, esse encontro também diminuiu também a distância, né? Você vê, o pessoal joga aqui em São Paulo. É! Então, para elas também também, elas são ali. Sim! E pelo que eu sei, inclusive, vem damas de São Paulo para jogar aqui, né? Vem de São Paulo. Vem do Corinthians, vem do governo. Palmeiras. É! Eu recebi esses dias aqui, o pessoal tava perguntando um pouquinho sobre como vai funcionar a disputa. Porque alguns ficaram em dúvida em relação a como vai ser uma equipe de dois ou três integrantes, né? Tchau! 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 Tchau!